E o desafio aumenta, tá? Você tem uma missão, nós temos uma visão de futuro, nós temos um sonho para essa igreja, num futuro tangível, e tudo está aí no seu boletim. A nossa base existencial, fruto do que nós encontramos na Palavra de Deus, está aqui determinada, descrita, estabelecida, para a gente decorar e saber realmente no coração por que Deus nos quer aqui, por quase 94 anos de existência. É o que vamos fazer em dezembro. O pastor Irlande estará conosco em dezembro, falando uma data muito especial para nós e para ele, porque em dezembro deste ano, ele faz 50 anos que ele chegou aqui no MEA, na época ainda como seminarista do pastor Miranda Pinto. E ele, em conversa comigo no ano passado, falou, pastor, eu queria muito agradecer a Deus por este momento um marco na minha trajetória ministerial, que foi há 50 anos atrás ter chegado na Igreja do Meier como seminarista para começar a minha jornada, a minha trajetória ministerial. E ele vai estar, então, falando-nos no nosso aniversário de 94 anos, que comemoramos sempre no mês de dezembro. Nossa data de aniversário é 25 de dezembro, então a gente tem que dar um jeito sempre no nosso calendário, na nossa programação, para unir Natal e celebração do aniversário. E a gente tem sonho para que esta igreja seja tudo aquilo que Deus planejou, projetou e pelo qual Deus nos plantou neste lugar há quase 94 anos atrás. E como bem colocou o pastor Marcos, a nossa história hoje é fruto do desprendimento e do sacrifício de uma geração que já passou. Nós hoje somos outra geração daqueles que começaram com o missionário Westminster, que lançaram as primeiras sementes quando a nossa igreja ainda era aqui na Dias da Cruz. e aos poucos a coisa foi tomando forma, foi tomando um tamanho, foi tomando uma dimensão, que o Senhor já tinha isto em mente. E o Senhor ainda tem em mente um futuro que está por vir, enquanto Cristo não voltar. Aguardamos com expectativa este dia, aguardamos com expectativa a chegada de Jesus, a volta de Cristo. Mas enquanto este dia não chega, temos um compromisso a zelar e a realizar. Nós entendemos que neste momento Deus nos colocou aqui para transformar vidas, porque nós conhecemos o poder transformador. E lá em João, capítulo 13, verso 12 ao 17, introduzindo ao momento da celebração da ceia do Senhor, eu quero rapidamente deixar aqui uma visão. e a razão do porquê Deus nos colocou aqui. E agora, o porquê Deus está mostrando que devemos estender as nossas estacas, para que a nossa tenda alcance cada vez mais. Porque não adianta fazer, mas temos que assumir os resultados que estamos fazendo e levar até o final o toque que o Senhor está nos motivando a fazer nas pessoas. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Novamente, Jesus está surpreendendo a lógica humana e ele está combatendo o raciocínio deste tempo e já na época de Jesus de colocar as coisas numa ordem que atrapalha, que dificulta, que impede a manifestação clara e perfeita da glória de Deus neste tempo. Jesus, como mestre e senhor, ajoelha-se nos pés dos seus discípulos e os lava um por um. Inclusive, cremos, a Bíblia não é objetiva em dizer isso, mas podemos, eu pelo menos creio e afirmo assim, por assim creio, que inclusive os pés do próprio Judas Jesus teria lavado também pelo transcorrer da cronologia desta narrativa, porque lavar os pés era o primeiro ato cerimonial de um jantar em comunhão. Era comum na época em todas as casas ter-se uma bacia e uma toalha próximo à porta. Os convidados chegavam para um jantar e após todos tomarem seu lugar à mesa e que não era uma mesa formal como esta, eles sentavam-se no chão, não havia cadeiras como temos hoje, não havia a formalidade protocolar de um jantar, de um banquete como hoje, eles sentavam-se ao chão, recostados provavelmente em um de seus ombros à direita ou à sua esquerda, um próximo ao outro e a mesa era como se fosse hoje as nossas mesinhas de centro, coisa de 30, 40 centímetros de altura apenas do chão e ali era colocada a refeição que era comida com a mão então havia todo um cerimonial aliado à própria religiosidade judaica em que todos eles deveriam se lavar para sentarem-se à mesa e a lavagem era ritualística, era uma coisa detalhada, a água pingava-se na palma da mão e aquele que era lavado permitia que aquela água escorresse pelo seu antebraço até que tocasse a ponta do seu cotovelo simbolizando que ele estava totalmente lavado totalmente lavado para participar daquela refeição em comunhão com os seus familiares ou amigos independentemente da circunstância mas era comum também na época que após todos eles tomarem seus lugares à mesa viesse o menor escravo o menor no aspecto da importância talvez o escravo que tenha lhe custado menos ao senhor ou aquele que era responsável pelas menores tarefas como por exemplo cuidar dos porcos esse escravo o menor de todos o que tinha menor valor menor significado menor importância naquele contexto era quem então pegava a toalha e aquela bacia com o cântaro e lavava os pés dos convidados num simbolismo de hospitalidade num simbolismo de receptividade num simbolismo de acolhimento num simbolismo de identificação com o dono daquela casa era assim a cultura era assim o hábito era assim que se fazia nos templos de Jesus qual é a grande lição que Jesus dá nessa experiência e ele mesmo diz assim como eu fiz façam vocês também Jesus torna-se o menor de todos Jesus torna-se o mais humilde prostra-se de joelhos diante dos seus discípulos e um a um lava-lhes os pés como eu disse e vale reforçar certamente teria lavado também os pés daquele que o trairia para dar algumas lições preciosas para nós hoje como a verdade central desse texto aqui está o mistério o fundamento a essência e a razão de todo o serviço de toda a ação que a igreja de Cristo deve ter no mundo de hoje há três aspectos importantes aqui primeiro não podemos cumprir a nossa missão se não soubermos quem é Jesus o primeiro diálogo de Jesus com seus discípulos é vocês sabem o que eu estou fazendo vocês me chamam de senhor e mestre e fazem muito bem porque eu sou senhor e mestre então o primeiro momento do diálogo de Jesus com seus discípulos é trazê-los a atenção a atenção deles para o fato de que a missão não pode ser cumprida sem que saibamos quem é Jesus e tenhamos tenhamos experimentado plenamente os efeitos e o resultado da sua obra messiânica e da sua obra salvífica o fato de Jesus estar dizendo vocês entendem o que lhes fiz coloca em xeque a compreensão coloca em xeque o entendimento daqueles que se dizem seguidores de Jesus isso envolve o próprio processo do discipulado quando nós caminhamos e caminhando com Cristo vamos conhecendo o mais entendendo as suas ações absorvendo a essência da sua pessoa e do seu ministério Jesus estava caminhando para o final da sua vida aqui na terra logo a seguir ele seria no momento cronologicamente ele seria traído ele seria entregue as suas as autoridades que tornaram-se inimigas dele para ser crucificado então é como se Jesus fizesse um apanhado muito rápido e dissesse nisto se resume tudo que vocês viram eu fazer curar os enfermos dar visão aos cegos fazer os coxos andarem expulsar demônios transformar pessoas tirá-las da morte dá-lhes uma nova chance dignificar a sua existência devolvê-las às suas famílias acalmar a tempestade multiplicar o pão viver pela fé ver os milagres acontecerem esta pergunta de Jesus traz consigo o confronto com a compreensão da grandeza do milagre do poder do ministério de Jesus na nossa vida vocês entendem o que eu lhes fiz? de outra maneira não há ninguém que possa permanecer da mesma maneira no mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas depois de ter conhecido Jesus esta é a essência desta pergunta vocês entendem o que lhes fiz? ou seja o que eu lhes fiz mudou a vida de vocês? o sentido da nossa adoração a emoção que sentimos e ninguém pode negar isso quando entoamos um hino um cântico que toca o nosso coração e que de alguma maneira lembra-nos a nossa história traz-nos à memória aquilo que foi a nossa caminhada obstáculos desafios desertos problemas oposições perseguições muitas vezes tudo isso terá feito valer a pena o sacrifício de Cristo na morte na cruz por nós é importante que você capte a grandeza desta pergunta que Jesus faz aos seus discípulos no momento final da sua caminhada vocês entendem o que eu lhes fiz não apenas lavar os pés como o ápice do exemplo de Jesus mas encerrando o seu ministério é como se Jesus dissesse tudo o que eu fiz até aqui faz sentido para vocês porque se não fizer sentido para vocês nada terá valido a pena a vida cristã é fruto e é resultado da nossa compreensão do que Cristo fez por nós e nós não conseguimos ir adiante se não olharmos para Jesus se não olharmos para Jesus não somos capazes de nos ajoelharmos diante do diferente diante do imundo diante daquele que sofre padece a vergonha a humilhação do pecado da derrota das más escolhas que fez curvar-se diante do errado mas sabe querido eu só consigo me curvar diante daquele que está errado se antes eu me curvar diante da cruz porque curvar-se diante da cruz significa reconhecer que eu também não seria absolutamente nada se não fosse a graça de Cristo me alcançar é muito fácil nós perdermos de vista o foco daquilo que significa a cruz de Jesus para todos nós achamos que por sermos então crentes somos os mais limpos somos os mais dignos acaba que nós vivemos a mesma parábola de Jesus entre o publicano e o fariseu em que nós vamos diante do altar e dizemos obrigado Senhor porque eu não sou imundo como aqueles que estão lá fora mas o que Jesus quer nos ensinar é que a atitude diante da cruz é como a do publicano que bate em seu peito e diz Senhor tem misericórdia de mim pobre pecador nós só conseguimos nos sensibilizar pela necessidade do outro pela carência do outro com a dor do outro e agirmos em prol disso doarmos o que for preciso abrirmos mão dos nossos interesses dos nossos desejos em favor de vida sendo transformadas se nos curvarmos diante da cruz de Jesus e se reconhecermos e declararmos que tudo isso foi primeiramente para mim porque só curvado diante da cruz eu consigo fazer como Jesus curvar-me diante daqueles que aos meus olhos pareçam-se menores do que eu quando na verdade não são somos todos alvos da graça transformadora de Jesus e finalmente no versículo 17 Jesus dá a grande missão é a convocação é o chamamento é o desafio pessoal nominal agora que vocês sabem essas coisas felizes serão se as praticarem guarde bem essa palavra meu irmão minha irmã querido porque nós poderemos ser cobrados se ao sabermos destas coisas não as praticarmos a grande crise que o cristianismo vive desde o seu início é a falta de coerência daqueles que se dizem seguidores de Jesus por saberem estas coisas não as praticarem por pregarem estas coisas não a viverem por saberem destas coisas não as mostrarem para o mundo em que vivemos o desafio do serviço cristão é olharmos além do desafio e saber que estaremos tão somente cumprindo o chamado de Deus fomos chamados para olhar para Jesus fomos chamados para olhar para os outros fomos chamados para olhar para a missão e dizer eis-nos aqui Senhor sentemos-nos à mesa com aquele que lavou os nossos pés e que morreu na cruz pelos nossos pecados para que nós possamos sair daqui e fazer o mesmo com toda a humanidade e mostrar a eles a esta geração que Cristo quer mudar vidas e quer transformá-las pelo poder da graça de Deus convido o ministério de Aconau a posicionar-se comigo nós estaremos neste momento de adoração distribuindo os elementos da ser do Senhor compartilhando uns com os outros da gratidão e da alegria que temos de sermos corpo de Cristo chamados para transformar vidas para cumprir a missão que Deus nos deu e a missão e a missão e a missão e a missão e a missão